Todo mundo é um ser humano, então a gente tem que se tratar assim, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar, conhecer o próximo, se colocar no lugar dele, ser uma voz é uma honra. Eu tô super feliz. É maravilhoso estar protagonizando uma campanha tão inclusiva quanto Vozes do I. Eu acho que já passou do tempo de todo mundo entender que toda voz tem uma mensagem linda a passar. E se as pessoas fossem mais tolerantes e se a sociedade inteira lhes desse dessa forma uns com os outros, o mundo seria melhor. A sociedade aceitar todo mundo como as pessoas realmente são, eu acho que é um passo pra frente na humanidade. Finalmente achei um lugar onde eu caibo. Eu espero e eu luto por um mundo mais igualitário, mais justo, mais amoroso, mais consciente. E fica mais fácil quando a gente tá rodeada desse tipo de pensamento. Daí é muito mais fácil você multiplicar essa atitude. Então vamos recarroção.